Opa, fala aí, sejam bem-vindos aqui, mais um vídeo do canal TZKZ, mano, e dessa vez, tá, eu vou ensinar a vocês como colocar a textura no Terraria, tá, de modo simples, esse método, tá, só funciona pra quem tem o Terraria da Steam, tá, então, se você não tem o Terraria da Steam, infelizmente, esse método não vai funcionar, que é nada mais, nada menos que o Steam Workshop, tá, que a galera muito conhece, mas tem gente que ainda não conhece, então eu vou apresentar, né, o Terraria teve seu Steam Workshop recentemente, faz um tempinho já, não muito, acho que um, dois meses, no máximo, assim, e, né, eu vou mostrar pra vocês como vocês acessam o Steam Workshop. Tá, vocês vão vir aqui na sua página da Steam, vocês vão aqui na aba de comunidade, vai ter aqui, ó, oficina, ok, você vai clicar na aba de oficina, e você vai chegar até aqui, né, e aqui tem os destaques, no caso do, do meu, né, no caso, é, das coisas que eu jogo, e etc, no caso, aqui já tem o Terraria, caso você não ache o Terraria, você só vem aqui e escreve Terraria, que ele vai aparecer, tá, aí você pode vir aqui no Terraria, E aqui, tá, vai ter todas as texturas da comunidade, ok, texturas, é, mudança de áudio, e etc, da comunidade, vamos dar uma olhada aqui, tá, aí aqui, você desce, né, tem os mais populares, que é Anseite Esqueletron, vamos dar uma olhada aqui no Anseite Esqueletron, ó, ele muda, né, a textura do Esqueletron, deixa ele assim, meio ancião, um pouquinho mais bonito, então, é, e vai da pessoa, né, depende do que a pessoa achar, tá, tem vários outros aqui, ó, que é NPC Felicidade Health, Opa, hein, eu não sei o que isso faz, ah, tá, quando você, opa, calma aí que eu tenho um bebê aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó, esse bebê aqui, ó, Opa, continuando aqui, ela parou de cantar, eu acho, e, bem, tá, isso daqui, né, mostra, né, a felicidade dos NPCs, ó, dá uma ajuda, tipo, Ele não gosta de ninguém, ele prefere floresta e clouture e azoologista, aqui, né, os NPCs que ele gosta de ficar perto pra você deixar, né, os NPCs felizes e melhor, ok? Aqui, ó, é, que ele detesta o oceano e a steampunk, ele, né, é, ele odeia, né, o pintor, e isso daqui, né, é uma textura que ajuda pra quem não quer conseguir os pylons, tá ligado? Essa daqui eu uso, que é a Ring of Fire, tá, que, ó, ela muda a textura do, do foguinho, tá, é, e aí, tipo, da poção de foguinho, tem até umas memes aqui, Ela muda a textura da poção de foguinho, ela deixa bem mais bonita, essa daqui eu uso, tá, eu uso bastante, é, deixa eu ver aqui outra que eu uso, Isso aqui, ó, colo, é, estátuas coloridas, né, que eu já fiz um vídeo sobre essa textura em parte aqui no canal, Então, vai tá aqui no card e aqui na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada, fiz um vídeo sobre duas texturas já, Então, dá uma olhada aí, essas outras texturas funcionam pra quem não tem o Terraria da Steam, Então, se você não tem, dá uma olhada, é uma textura que vale a pena e não muda muita coisa, só muda as estátuas e, é, as selicas dos bosses, né, deixa colorido, bem bonito, ok? Tá, vamos dar uma olhada aqui, ó, aqui, ó, estranho pet summon, deixa eu ver, ué, pera, ó, esse, é o petzinho do ogro, ele transforma no guia, é, qual que é esse daqui? Isso daqui é o pet, o petzinho do peixe vira o, peixinho da Blood Moon, e, isso daqui é o, putz, eu não sei qual pet que é esse daí não, Mas ele faz a nuvem na garrafa, a nuvem lá do coisa, que legal, mano, e, ó, ele transforma os Minions em gafanhotinho, Eu não sei qual Minion deve ser esse, deve ser o sapo vampiro, né, eu acho, deixa eu ver, tá, esse daí eu não faço ideia não, mano, Deve ser os passarinhos, é, acho que ele transforma os passarinhos em abelha, eu acho, né, não tenho certeza Mas, bem, vamos dar uma olhada aqui nos, o que que tem aqui embaixo, ó, tem umas músicas favoritos da comunidade, Tem aqui, mais inscritos, tá, é, tem aqui, né, a textura de Minecraft, que eu fiz um vídeo, né, sobre ela, Que ela deixa o jogo, tipo, todo, quadradinho, igual o Mine mesmo, bem bonitinho, e, ó, muda os mobs, tudo, Eu fiz um vídeo sobre essa textura no canal, então você dá uma pesquisada aí, é uma textura que vale, vale bem a pena, Só que ela é meio pesada, tá, essa daqui também eu uso, essa daqui é muito boa, que ela reanima, né, os movimentos de alguns mobs, né, bebê? Ela reanima os movimentos de alguns mobs, ó, tipo, o andar de zumbi, o andar, é, de todos os tipos de zumbi, o zumbi que tem a tocha, É, ele muda as batidas, ó, ele dá esse efeito, no de gelo, no zumbi que tem a tochinha na ponta, ó, Ele muda todo o efeito do zumbi, tá, na movimentação, ó, do morcego, ele deixa mais bonitinho, da arpia, da espadinha, ele só dá os brilhinhos, só, É, que mais, ó, esse demoninho aqui ficou mais bonito, o cajado dele, ó, transbordando energia, pá, que mais tem aqui? Tem o do morceguinho, beleza, ó, o do unicórnio também é bem, 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 bem bonito, ó, O unicórnio, ele fica, né, correndo com um efeito rosa, calma aí que a maclopsita quer descer, vou deixar ela aqui, pronto, beleza, Aí do imp também, ó, ele meio que abre a boquinha, e da pedrinha ela fica fazendo esses movimentinhos, tipo, mano, isso daqui é muito, muito bom, Eu juro pra vocês, galera, se vocês forem pegar algum, peguem esse daqui, velho, esse reanimações dos mobs, tipo, mano, é muito bonito, E vale muito a pena, a gente pode ver aqui todos, né, vamos dar uma descida, olha, ele transforma a batida do Stardust, a arma no... Aqui, ó, uma textura pro boss do olho, eu acho, ó, olha isso, mano, caraca, bem bonito, né, então, galera, mas o que vocês podem fazer aqui, tá, Deixa eu mostrar pra vocês, basicamente, eu vou pegar um aqui pra testar, tá, eu não vou ficar pegando vários, senão, trampo, tá, Mas o que que é isso daqui, pera aí, Kirby Pet, é o... é qual pet isso aqui? Faço a mínima ideia, mano, mas bem, deixa eu pegar um aqui pra testar, vamos pegar o... Cadê, 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 cadê? Vamos pegar o do boss do olho aqui, já peguei? Ah, já tô inscrito, tá, galera, mas é só, ó, vai tá assim, vai tá inscrever-se, aí você só clica em se inscrever, E já era, mano, ele vai tá no seu Terraria, tá ligado? Tipo, agora você volta pro seu Terraria, ok? Quando você tiver na tela do seu Terraria, você vai na aba de oficina, e aí você vai aqui em usar pacote de recursos, E ela vai tá aqui, ó, cadê? O do boss do olho, Battle Order, será que é esse aqui? É, acho que é esse daqui, ó, Battle Order, e aí você só clica em ativar, e aí ele vai aqui pra direita, Eu já tenho vários ativados aqui, ó, como você pode ver, eu tenho um que muda o minimapa, Eu tenho a reanimação dos personagens, isso aqui muda o boss do olho, né? É, eu tenho o que mostra, tipo, a porcentagem de barra de vida do boss, Eu tenho um que deixa a vida e a mana verdinha, bonitinho, tá ligado? Uso vários aqui, mano, tem vários que você pode usar, tem o do Oshawott, Tem o de Minecraft aqui, tem o do Rainbow Cursor, quer ver? Vou ativar o Rainbow Cursor, aí você só clica em voltar, e aí, né, vai tá ativado, ó, O meu cursor, ele ficou vermelho, porque o meu cursor já tá configurado, Então, deu, acabou dando um bugzinho, peraí, vem aqui, ó, A Calopsita hoje não quer deixar ninguém, pois não, não quer bagunçar, Peekaboo! Mas bem, tá, vamos entrar aqui no mundo pra gente testar, beleza, Vamos entrar aqui no mundo que eu tava jogando, ok? É, o problema é que a gente tem que esperar anoitecer, já tá quase anoitecendo, então vamos dar uma esperada Tá, ó, como você pode ver, o que eu tô usando, né, deixa a mana verde aqui E aí, o coração, ele só fica verde quando você pega o Life Fruit, né? É, eu tenho uma textura aqui, ó, muda o minimapa, deixa aqui a sucrose do Genshin Impact aqui, tá? No cantinho do mapa, o mapa fica verdinho, bonitinho... Ai, o que que foi? O que que foi? Se assustou com alguma coisa, eu acho Mas bem, é, vamos esperar, né, o boss olho ficar anoitecer aqui pra gente invocar, pra ver como vai ficar Espero que não demore muito Esse mapa aqui é o mapa que eu tava usando pra gravar os videozinhos Então, é isso aí, né? Beleza, cadê o... cadê o boss, mano? Ai, falta uma hora e meia ainda Vamos conversar uma hora e meia, um minuto e meio aqui no Terraria? Qualquer coisa eu acelero, mas... é... é vida, né? Mas bem, vamos lá, vamos esperar Beleza, tá anoiteceu aqui, vamos dar um spawn aqui no boss Boss do olho, ok Eu tenho uma arena lá em cima, não, ainda não fiz a minha arena Ó, como ele tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, ó Mano, é bem simples, é, basicamente com um clique você já, né, coloca a textura que você quiser Com este workshop, não tem segredo, aí, ó Desveio do boss Vamos matar ele de maneira tradicional, vamos Aqui, ó, só com um item de suma aqui, ó, rapidinho Vamos lá, ó Mas, ó, ele fica bem, bem bonito Ele tá com um efeito verde por causa do chicote, né, deixei ele envenenado Mas lá, ó, não precisa nem de arena pra matar isso aqui, véi Só com o chicotinho aqui já... já dá por conta, ó Tum, tum Opa Ó lá Tum Opa, minha colopsita pulou em mim aqui Subiu na cama e... Tá subindo Mas aí vai demorar, né, mano Beleza Deixa eu usar Vampire Knives aqui Beleza, ó, vamos ver a transformação dele É, ela matou algum NPC Olha ali, velho, bem animado Tá? Dá pra ver que tá bem, bem animado mesmo Dá uma sensação que o boss é um pouquinho menor, né, mas... Mano Mais bonito eu tenho certeza que ele fica, ó Aí, ó Vamo... Da cá Beleza, é a mesma coisa Mas fica mais bonito, né, uma textura diferente Caso você queira, né Mudar a textura do... Do seu boss aqui É isso, tá? Tem várias outras texturas lá, mano Aí você vê a que você mais gosta, tá? Dá uma pesquisada Dá pra você pesquisar ali também Só você pesquisar Tipo, ah, quero mudar o Moon Lord Você coloca lá Moon Lord, mano Mano, tem vários engraçados do Moon Lord Moon Lord Drip A empresa Fly de Drip Tem um monte de coisa engraçada lá, mano Então, dá uma olhada lá, tá? É isso, mano O vídeo vai ficando por aqui Espero ter ajudado E mostrado nessa função aí Que agora o Terraria já tem faz um tempinho Que é o Steam Workshop Que, né, eu tava de fazer um vídeo Quando lançou, mas eu não fiz E é isso, muito obrigado Valeu Falou E deixa um like aí no vídeo Se você veio até aqui, mano Se você tá aqui, mano Muito obrigado E deixa um like aí Valeu Falou E caso você, né, não tenha o Terraria da Steam Eu tenho dois vídeos, né Mostrando algumas texturas aí Sobre o Terraria, né, normal Que não precisa ser da Steam Pra você colocar as texturas Então, dá uma olhada aí Também, né Vai tá aqui no card e na descrição E é isso Obrigado, valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau